Tá valendo, salve galera que curte o canal GameCasa, beleza? Que fala Bruno mais uma vez com o Gameplay no PC Eu vou jogar Apex Sei lá véi, nunca joguei esse bagulho aqui Parece ser bom, tá todo mundo jogando Porcão tá jogando, Fabão tá jogando Uramesh tá jogando, Pirulita jogando, Caverninha tá jogando Gatão tá jogando, tá todo mundo jogando né? Então vamos jogar também, valeu? Aqui e na sua casa, vamos lá, vamos ver essa bexiga aqui ó Escolhi uma personagem aqui do Mad Max Galera seguinte, ó Eu acho que ele, meu, ele parece um Borderlands Com cenário de Mad Max E não sei Vamos ver aqui, vamos jogar Vamos playar aqui na tua casa, valeu? E não se esquece, canal GameCasa no Youtube Fanpage, GameCasa, Instagram GameCasa, bora lá O game é online, tá bom pessoal? E vamos ver se eu tô bom de tiro aqui, hein? Ó Eu vou escolher Round Bangalore Ih, já foi não Tá, a galera já tá escolhendo aí Então bora lá Eu escolhi essa Raid Cê é louco, tio Tá valendo, hein? Valeu, bora Valeu, bora Time de mundo aberto Valeu Lançar Como assim, velho? Cadê a galera do time, bicho? Eu vou me lançar Eu vou me lançar É pra cá, velho A trilha sonora é Excelente Ó Ó Vambora, vambora Desistir não, cara Tá valendo Tá valendo Vamos ver se jogo é pá mesmo, hein? Primeira vez, canal GameCasa jogando Apex Lembrando que Apex não é marca de sabão em pó, valeu? Meus caras Cê é louco Ó Ó Anel fechado, hein? Que que é essa viagem aqui, tio? Descobreta, hein? Segura Ó, ó Ó, o Pipoco tá comendo lá fora, hein? Reload Eu tô aqui nos estúdios Pirulito Games, valeu Cadê? Não dá tempo de lavar a mão, não, hein? Ó, ó Ó Segura Aqui, Tchuk Norris leva a bala, hein? Tchuk Norris aqui é comedião, hein? Será que dá pra pegar esse joguinho aqui, velho? Não dá nada Aqui é a pé A briga é a pé, aqui na tua casa Não dá pra pegar os caras Não dá Não dá pra pegar nada aqui, não, moreno Bora, cara Desiste não, hein, cara Bora lá, hein? Dois minutos e vinte pra fechar o bagulho aqui Como é que é? Ó, ó Cadê? Cadê? Ó Ó Tá comigo, tá comigo, tá comigo, foi mal Tá comigo Tomei uma chamada aqui porque o negócio é... Primeira vez acontece tudo, né? Mata todo mundo Tá comigo, tá comigo, tá comigo, hein? Tá comigo, tá comigo, tô indo Dаж 여기 Tchuk Norris por 6лавial Cadê? Cadê o cerco? Galera, dá pra pegar item pra caramba aqui, bicho. Tem item pra dar com pau aqui. Desiste não, hein, fera. Pô, cara. Vamos lá. Opa, bexiga. Como é que faz isso aí, véi? Tá dando uns pulinhos aqui, mais ou menos. Ó, ó, ó. A equipe se juntou. Segura o rojão. Ó, tá vindo tiro de lá, então... Não tem bagulho aí, hein. Ó, ó, ó. 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 Cadê a galera aqui, hein? Esse é louco, tio. Ok. Esse canal game em casa não morrer, tá bom, hein. Galera, tô jogando num Core 7 aqui, numa placa de vídeo 1060 de 6 GB, valeu? 12 GB de memória RAM. Uma placa sagaz aqui. Monitor 800 Hz aqui, véi. Não sei quanto que é, mas tá valendo. Ok. Ó, ó, ó. Cadê o malucão? O malucão tá vindo ali, ó. Ó, parça tá ali, ó. E aí, véi? Que isso aqui, mano? Que viagem é essa, véi? Ó, sinalizador. Opa. Segura. Ó, ó. O que, o que? O que? O que? Dê-me um segundo. Rechargando a sinalidade. Mano, os caras ali, tá precisando de ajuda ali, hein, véi? Eita, peste. Derrubaram alguma coisa ali, hein. Vou ligar o mano, o Binho. Comprar um rojão. Eita, peste. Deixe-se minha escala. Beleza. O que é isso? Ô, irmão, desse jeito não dá, velho. Jogo da desgraça, viu? Pô, cara, vamo lá, não desiste não, hein, velho. Cê é louco, mano. Tá valendo, hein? Gostei. Bora mais uma partida aí, galera, valeu? Conheci mais ou menos o mapa. Não. Vambora. Vambora pra sala de espera? Bora lá. Vamo sair, vamo sair, vamo voltar. Vamo playar aqui na sua casa, valeu? Ó. Ó. Pelo menos ganhei alguma coisa, né, velho? Tudo pronto. Organizando partida. Apex aqui na sua casa. Canal Game em casa, valeu? E aí? E aí? Tá valendo, tá valendo. Vamo lá. Cê é louco. Agora vai, hein. Desfiladeira do rei. Vamo ver que negócio é isso aí. Mano, tá o Brasil inteiro jogando aqui, velho. E o mundo todo também. Sármen Toskowski. Hata Ketê. Entrou lá, sei lá quem é. Pessoal, tô curtindo as cores. A apresentação. E tudo aquilo que diz respeito ao game, hein. Ó. Agora eu escolhi. Bangla Lord. Proste seus senses, e Vigri vai seguir. Temos nenhuma escolha, mas de vencer. Bora. São personagens, tá, pessoal? Que com certeza, cada um tem uma história. E o que que acontece? Ele é multiplataforma, tá? O game é grátis. Porém a configuração da sua máquina, pelo menos o PC, tem que ser um pouquinho mais parruda, hein. O console vai atender bem. Xbox One, Play 4. E PC. 25 no transporte, hein. Tô só olhando a galera pular, ó. Lembra muito o padrão PUBG e Fortnite. E a galera pulou, hein. Ó, ó, então eu tenho um líder ali, ó. O Sarmontovski. E vamos lá com ele, hein. Ó, ó. Quem sabe, sabe, hein. Quem não sabe, morre. Me ajuda aí, malaco. Eu quero pelo menos um doce. Aí, valeu. Estrelinha ninja. Como é que pega esse bagulho aqui? Nossa, véi. Mano. Que da hora, véi. E aí, parceiro? Dá um. Divide o negócio aí, irmão. No início, pessoal, falei um pouco mal. Falei, meu, esse bagulho aí deve ser mó estranho, né, mano. Esse jogo aí deve ser mó cópia do negócio, mas, ó. Tô curtindo, hein. Cadê? Desistir não, hein, cara? Vamos lá, hein. Cadê? Atenção. There is a new kill leader. New kill leader. Tá bom. Alguém foi pro espaço já, hein. Subir aqui. Cadê? Cadê o moreno? Ó, ó, ó. Galera, o mapa é gigantesco. Eita, peste. Ó, ó. Tem bala comendo ali, hein. Ó, 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 ó. Se liga. Ih! Ih, 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 ih! Que moleza! Toma sopa de minhoca! Ih, fera. Pô, não tem mais... Ó, moreno, não tem mais arma aqui, não? Segura. Esse não vai soar. Segura. New kill leader. New kill leader. Cuidado por eles. Esse não vai soar. Segura. 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 Bora. Atenção. Esse é o novo kill leader. Tomando um momento para se encerrar. Vem ver o novo kill leader. Bora, moreno. Tô sem munição nenhuma, fi. Aí não há coração que aguente, não. Corre. Cadê? Mano, eu preciso de munição, fera. Preciso de... Olha aqui. Olha. Eu falei, eu sabia. Nossa. Agora... Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo onde nós vamos parar, amigão. Ó. Ó. Se liga, se liga. Ai. Corre. Corre. Ah. Mandar um abraço aí pro meu amigo escopreta. Geralmente no canal dele ele fala, ó. Olha o Fusca, tio. Abraço aí pro... Caverninha. Aqui... E em Londres, valeu. Cadê? Sei lá que bagulho é esse aqui, tio. Ah, o capacete. Você já tem isso equipado. Galera, gameplay... Eita, bixiga. Quem soltou o rojão aí? Ah, anel fechando. Ok. Scanei a área aí, amigão. Valeu. Vamos usar o caixa eletrônico aqui? Não. Não. Ah, vocês viram ali no vídeo? Valeu. É, véi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tô me sentindo no Unreal Tournament. Ó, ó, ó. O malucão já ficou na espreita. Eu vi as balas comer. Galera passou aqui. Coletinho. Cadê? Cadê? Vamos ver se é essa bagaça aí, hein, moreno? Ok. Let's rock, amiga. Ok. Close range. Old father, give me sight. Cadê você, amigão? Um só não dá, velho Tem que ser em dois Mano, que barulho é esse, velho? Tem alguém ali, tem alguém ali Você é louco, tio Você é louco? Ah, mano, aí não dá não, velho Mas tá valendo, galera É isso aí, cara Alguém vem em casa aqui na sua casa Jogando Apex Vou encerrar o vídeo aqui Porque, meu, o jogo é muito louco Gostei, hein? Valeu, fui!